Nós conseguimos! Yes, galera! Olha, foi um sufoco, mas agora a família de Ellen vai poder desfrutar deste lote espetacular com estes jardins maravilhosos, tudo graças à ajuda de vocês. Depois que eu mostrei e expliquei as dificuldades de trocar o lote especial por um lote residencial, vocês me deram várias dicas de cheats para usar, que infelizmente não funcionaram, mas também me deram as dicas de um mod do Zerbu, que possibilitava essa mudança. Então, gente, que emocionante! Vamos colocar este lote como residencial. A Ellen que vai ficar pirada, né? Agora sim que ela vai se sentir a última bolacha do pacote, praticamente a rainha de Windenburg. Deixa eu dar uma olhada em que traços que eu poderia colocar nele. Vou colocar... Hum... Tinha que ter alguns traços meio ruins, talvez. Assombrado? Uh! Quem sabe por todos os maridos que Ellen já matou. Nós só sabemos de três, né? Mas vai que tem mais. Hum... Deixa eu ver o que mais que nós poderíamos colocar por aqui. O que os gremlins fazem? As coisas vivem quebrando! Isso é ótimo! Porque isso obrigaria a Cinderela a ficar consertando e a ter ainda mais trabalho, pobrezinha! Estou querendo dificultar a vida dela, gente! E peraí, imundo de canos entupidos a bancadas imundas? Perfeito! Para a Cinderela, só que não, né? Ai, gente, coitadinha! Nunca joguei com traços residenciais ruins. Vamos ver como vai funcionar. Então, agora, eu vou sair para gerenciar o mundo e vou mudar a família de Cinderela para este lote. Yes! E depois destruo lá a nossa mansão em Brindetal Bay. Vamos ver. Acho que agora está tudo certo. Está como residencial. Perfeito! E agora, eu vou colocar aqui a família Colette. Ai, meu Deus! Temos um problema! Não! Eu me esqueci da urna do Tomax na casa! Droga! Vou lá buscar. Eu já volto. Prontinho, galera! Agora sim, deixa eu colocar aqui o Free Real Estate 1 para virmos para esta mansão baroque met moderna. Se vocês escutarem alguns barulhinhos de fundo, nós estamos aqui com uma participação especial da ursinha, que ela quis ficar pertinho da mamãe nessa gravação. E olha, eu vou dizer para vocês, já estamos há 20 dias em quarentena e, meu senhor, eu acho que o tédio está batendo. A gente saiu da rotina já faz três dias, comendo porcaria, dormindo e acordando em horários errados, sentindo muito sono e hoje demorou muito para eu vir gravar esse vídeo para vocês, que a gente ficou brincando e ela pediu muito, muito, muito que pelo menos ela ficasse no quarto aqui comigo. Então, ela está sentadinha, comendo comidinha, escutando o videozinho dela do YouTube com fones de ouvido. E a gente tem que flexibilizar, né? Porque senão a gente pira e a gente não pode deixar de trabalhar. Meu senhor, Ellen, continua aqui com a sua roupitia de hospital e hoje nós vamos ter, então, algo que todos nós estamos esperando há bastante tempo. Gente, eu não acredito, a gente se mudou e a Mordoma veio junto conosco, é sério. Nós vamos ter um upgrade da fase do desafio da Cinderela, porque todos eles irão crescer. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, que a Mordoma, ela veio limpar a sujeira e eu tenho muitas coisas para fazer aqui no jogo. Onde é que foram parar os bebês, meu senhor? Onde é que foram? Oh my gosh, cadê esses bebês? Ah, eles agora vieram para o outro quarto, tá bem. E tadinha da Micaela, ela veio aqui chorar as pitangas, gente. Já vou colocar ela aqui para trocar a fralda suja da Charlotte, dar uma mamadeira também. O Tiago está pensando, alguém liga para a Babá, pelo amor de Deus! Tiago, você está ajudando, mas também está atrapalhando, entendeu? Gente, eu fiz mais um monte de anotações aqui no meu caderninho, tá? Que eu adoro, de todos os comentários que vocês deixam em vídeos para mim, para eu saber exatamente o que fazer por aqui. Então eu acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer é envelhecer os bebês e mudar o visual de estilo deles, porque nessa nova fase a Ellen vai virar idosa, a Micaela vai virar adulta, e os bebês vão virar adolescentes e o Tiago, jovem e adulto. Então vai dar um trabalho do caramba mudar o visual de todo mundo. Então para que isso aconteça, eu vou colocar aqui para envelhecer os bebês. Vou botar aqui e vou fazer com que a Micaela sempre tenha sido a responsável por fazer tudo aqui dentro de casa. E o que eu pensei assim como uma historinha, né? Depois que o Tomax morreu e deixou, no caso, a Ellen insatisfeita, ela não se deu conta de que agora ela não teria nenhuma outra fonte de renda, gente. E tudo bem que nós estamos com bastante grana pela venda da outra mansão, que eu acho que eu vou tirar depois, né? Então agora a Ellen resolveu cortar todas as despesas com medo de ficar pobre de novo e vai demitir a governanta, que vocês... Ai, eu não acredito! A Charlotte cresceu como irritável, gente perfeito, o jogo ele é inteligente, como assim? E o Tomax mandou presente para a Charlotte pelo correio, que máximo! E vocês sugeriram da Mordoma ser a fada madrinha disfarçada da Cinderela. Sério, gente, vocês são incríveis na ideia, nas ideias, na criatividade, na originalidade de todos vocês. Adoro, por isso que eu adoro ler os comentários. Então vamos ver aqui como vai ficar o Andrew. E daí depois, no futuro, a Mordoma pode voltar como fada madrinha aí para ajudar a Cinderela. E eu estava, inclusive, pensando... Gente, eu queria que ele fosse loiro, ele veio loiro, que legal! E, de repente, a Ellen pode até criar um problema aí com a Charlotte por ela não ser loira, né? Por ela ser morena. Gente, não é possível! Como assim? O jogo, ele é muito inteligente, se bem que eu acho que o Andrew vai acabar se tornando aí amigo da Cinderela. E eu até pensei que, como, né, nós moramos numa mansão e Ellen se acha a rainha, na verdade, ela poderia vir a querer dar um baile para tentar casar o Tiago! Olha só, vocês deram gente tantas sugestões, inclusive aí, da Micaela tentar conhecer alguém online. Deixa eu colocar aqui no cas.fulleditmode. E ela, acho que ficou horrorizada pela crise que o Andrew está tendo. E vou colocar, então, para ir no cas com todos eles. Beleza! Galera, aproveitem a tela de load, deixem já like no vídeo, se inscrevam no canal e também me sigam no Instagram para ficarem por dentro das novidades. Acompanhem todos os nossos vídeos por aqui, porque eu sei que as nossas duas séries fixas agora do Desafio da Cinderela e das Irmãs Sobrenaturais estão dando o que falar. Estamos aí em momentos muito legais. E como eu costumo falar, assim como num livro, num filme, existem os períodos de transição. E dá para se dizer que este é o período de transição da série do Desafio da Cinderela, porque eu vou ter que não só mudar o visual de todo mundo para começarmos a segunda fase desse desafio, como também mudar traços, mudar ela de lugar e tudo mais. E, gente, torçam por mim, porque eu estou pensando em fazer uma novelinha com essa mudança que vai ocorrer, entendeu? Mas tudo para isso eu preciso de tempo. Então eu vou botar aqui como adulta e nada impede depois de eu mudar os irmãos dela, né? Os filhos da Branca de Neve em adultos e, inclusive, também envelhecer a Branca de Neve. O que vocês acham? Digam aí nos comentários. E eu sei que nós precisamos trocar os traços da Cinderela. Deixa eu dar uma olhada onde é que eu anotei. Não, não foi aqui que eu anotei. Eu tenho dois cadernos, gente. Eu tenho que colocar a Micaela como gastrônoma. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar ela, então, como gastrônoma. Deixa eu procurar aqui. Como asseada. Deixa eu ver aqui. E eu acho que eu vou colocar ela também como romântica, gente. Porque ela ainda sonha em encontrar o seu príncipe encantado. Como de adolescente pra adulta não muda nada, então não vou aqui alterar, né, as roupas, a fisionomia, nem nada. Quem realmente vai ter uma grande diferença neste momento será a Ellen. Só que eu acho que ela não vai querer trocar de roupa, gente. Porque ela ainda vai se achar a tal. Ah! Ai, meu Deus do céu. A Ellen ficou vovó, gente. E aí, o que eu faço com o cabelo da mulher? Será que eu coloco uma coisa... De repente, uma coisa mais elegante, um coque. Um coque muito chique. Deixa eu dar uma olhada. Não, esse aqui é feio. Deixa eu ver. Uma coisa mais ou menos assim. Olha! Parece mesmo uma baronesa das mansões. Gostei, gente. Tá poderosa a mulher. Aqui pode ser de cabelo solto. Ou eu deixo esse de coque e o outro de cabelo solto. Eu não sei qual é esse cabelo solto que tá aqui. Deixa eu ver. Tá, peraí. Vou deixar esse assim. E o outro, qual que era o cabelo solto? Eita, Giovana. Não lembro. Ô, meu senhor. Cadê você? Era um cabelinho que parecia ser um cabelinho normal. Mas era um cabelinho bonitinho, né? Assim. Assim. De repente, assim é chique. Não. Assim é lambido demais. Tá, gente. Não sei o que eu faço com o cabelo da mulher. Cadê o cabelo longo que era bonitinho? Não vou achar. Ah, era esse aqui. Tá. Ok. Pronto. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos ficar todos assim. Nossa senhora. Ó a roupa da piriguete da terceira idade, hein? Tenta se meter com ela, que vocês não vão conseguir, não. Deixa eu ver. Botar aqui um... Também não, gente. Muito exagerado. Deixa eu ver. Botar um abrigo mesmo. Um abrigo vermelho. Tem tudo a ver com ela. Beleza. Quer ficar com um brincão? Fica, minha filha. Não tem nada contra, entendeu? Vamos botar aqui uma roupa mais, né? Comedida, para terceira idade. Aqui no look de festa ainda tá de boas. Traje de banho. Vamos trocar aqui por um maiozinho básico, que cubra mais as pelancas, né? No look de verão, de repente uma coisa mais senhora, um vestido mais assim. É, ficou bom. E aqui o cabelo, até a gente pode colocar um chapéu para ficar uma coisa mais estilosa. Aqueles chapéus assim de palha ou uma coisa mais assim, ó. Tipo viúva negra, entendeu? Poderia ser. Ou até preto. Ah, curti. E aqui no traje de inverno, é, gente, uma coisa mais vovó. Eu acho que sim. Vamos tirar aqui o chapéuzinho, ok? E deixar assim. Prontinho. O que vocês acharam do novo look idosa de Ellen, gente? Adorei esse daqui. Eu acho que o look formal ficou perfeito para ela e o look de festa também. Dá para se dizer que ela ainda tem um certo poder, mesmo depois da terceira idade. Agora eu estou curiosa para ver como ficará Tiago, jovem adulto. Tadã! Meu Deus, o que é isso? Gente, ele parece um palhaço. Meio calvo e de gravata borboletinha. É sério, quando eu falo para vocês que o The Sims, ele simplesmente se esforça para zoar o Sims. Olhem só o trabalho que eu vou ter com esse menino, gente. É chocante. Vamos dar uma olhada aqui no Andrew. Vou colocar ele como adolescente. E... É, ele não está feio. Mas, tipo, a quem foi que ele puxou? Talvez o tom de pele do Tomax? Não sei. E a Charlotte? Será que existe alguma esperança para ela, gente? Vamos ver. Gente, a menina ficou poderosa. Ela tem o mesmo corpãozinho da Ellen. Olha só. Bunduda, peituda. E não é que quando cresceu, resolveu pintar os cabelos de loira. Curti. Mas agora... A magia vai pegar. Já vou instalar aqui os meus dedinhos. Que vocês se preparem. Que vai rolar uma mega, ultra transformação de visual de estilo nesta família toda em 1, 2, 3 e já. E tadã. Meu senhor, foi muito difícil de transformar aquele palhaço num príncipe encantado, gente. Eu tentei e eu acho que eu consegui. Porque o garoto ficou estiloso e ficou muito na beca. E deixa eu mostrar a vocês. Como eu disse, né? Nós teremos uma evolução, um desenvolvimento na história. E com o passar do tempo, que se eu conseguir fazer a novelinha, vocês vão entender. O Tiago começou a perceber as maldades que a mãe dele fazia. Começou a perceber o quanto ela o mimava para tentar, de repente, compensar todos os erros do passado. E dos irmãos, ele era o único que se lembrava do que é que havia acontecido com o Tomax. Como ele sempre foi um garoto muito abandonado, cresceu sem pai e a mãe o comprava, né? Para tentar, digamos que, compensar todas as falhas como mãe. Ele acabou crescendo e desejando ter uma família grande e feliz. Se tornou familiar. Um pouco ciumento, porque 100% bom a gente nunca é. E amante da música. E vocês pediram para que eu tornasse a Micaela cantora. Por que todas as princesas da Disney, basicamente, gostam e sabem cantar? Hum. Acho que talvez vocês tenham visto alguém passar pela câmera ou não. Temos aqui o look formal dele, muito pomposo, mega na beca. E o Tiago, de certo modo, sempre foi o orgulho da mamãe. Porque ele cresceu bonito, ele cresceu elegante. Ele cresceu, literalmente, um príncipe. Só que ele vai acabar jogando aí um balde de água fria na cabeça de Ellen, ao se rebelar contra ela. Isso vai acontecer aí no decorrer da história. Aqui temos, gente, o Andrew. Que, na verdade, ele se tornou, digamos que, a decepção da mãe dele, entendeu? O primeiro, em relação à aparência, que ele nunca se importou muito, assim, em se vestir, feito um príncipe. Vocês podem ver que o corte de cabelo dele é diferentoso, que ele usa brincos. E vocês até deram ideias, assim, interessantes para as preferências de Andrew, que eu achei bem legal. Eu coloquei ele como ator magistral, que ele sempre quis, assim, sempre gostou do mundo das artes. Sempre foi muito sensível, muito criativo, alegre aqui e criativo. Então, ele também poderia se tornar um grande estilista, porque ele tem um gosto, assim, mais extravagante. E, por conta disso, a Ellen nunca viu nele um candidato a se tornar um príncipe, a conseguir fazer um bom casamento e a dar um legado a ela, como ela sempre desejou. Olha só que legal essa roupa mega estilosa e audaciosa, gente. E olhem só o traje de banho dele. Eu ri muito quando eu vi, eu achei, assim, a cara da personalidade de Andrew. Aqui está o traje veranístico e o traje de frio. E daí temos, por último, mas não menos importante, a princesa Charlotte. Eu tirei as skins que vieram com eles de tês morena, gente, e ela virou a Barbie. Mas a Barbie malvada, gente, eu não mudei o rosto dela. Está como veio, com o mesmo nariz, mesmo formato de rosto, tudo. Ela tem o nariz levemente avantajado e isso faz com que ela seja ainda mais malvada, porque ela não gosta de algumas coisas na aparência dela, entendeu? E ela tem uma visão totalmente deturpada em relação à aparência, por conta de Ellen, das coisas que a Ellen sempre ensinou a ela. Então vocês podem ver que, assim como a Drizella e a Anastasia no filme, tinham um visual mais carregado em maquiagem, uma coisa mais exagerada. Tentei trazer também essas características aqui para a Charlotte. E ela é como se fosse uma mini Ellen, gente. Ela colocou o silicone duas vezes porque ela achava que ter muito peito, ser avantajada, usar roupas justas e decotadas fosse aí atrair mais os homens e dar a ela um casamento relax, como foi o da Ellen. Mal sabe ela, né? Que a vida não é assim. Ela está então como adolescente, mas ela sempre sonhou em ser a líder do bando. E isso pode ser arriscado para a Ellen, porque a filha também pode se voltar contra a mãe e querer o lugar de Ellen para ela, né, gente? Então ela está como líder do bando, materialista e maldosa, não como maligna como a Ellen. Aqui está o traje esportivo dela, bem colegial. O pijaminha. O look de festa, que eu quase coloquei aquele mesmo vestido que eu já usei em quase todas as minhas personagens. Mas daí quis fazer uma coisa um pouquinho diferente, sabe? Aqui o traje de banho, o look de calor e o look de frio. Digam para mim agora o que foi que vocês acharam dessas novas transformações dos personagens para essa temporada. Qual foi que vocês mais gostaram? Qual foi o look que vocês mais gostaram? Ou gostaram bastante aí de saber, gente? Estou desconfiada? Ai, que bonitinha! Ela foi dormir. Não, ela não foi dormir. Ela foi se deitar na caminha. Ela terminou todos os lanchinhos dela aqui. Se vocês escutaram, assim, um barulho de respiração bem ofegante. Ela ainda está super mal da respiração. E surgiram umas coisas estranhas aqui no pescoço dela que estão começando a me deixar meio pirada, sabe? Até tentei mandar um látice para o médico, porque agora a gente realmente não pode sair de casa, né? E nem acessar o sistema público de saúde, que está literalmente destinado apenas aos pacientes graves e aos pacientes com coronavírus. Deixa eu trocar aqui a roupa da Ellen. Vamos colocar aqui em dresser. E vamos botar num look... Pode ser esse look casual. Tudo bem. E agora vamos começar a fazer as grandes mudanças. Vocês podem ver que os filhos ainda estão se lamentando pela morte do pai. Mas como já faz muito tempo que isso aconteceu, gente, Eu vou tirar aqui essa opção para eles, né, seguirem em frente. A Micaela continua aqui cuidando da casa e lavando a louça. Então vamos começar a fazer as alterações necessárias para esse desafio. A começar de onde está a mordoma. Está aqui. Deixa eu pausar para poder acessá-la. Vamos ver aqui onde é que tem a opção serviço de mordomos. Maldosa. Como é que a gente cancela mandar embora? Eu vou vir aqui depois nos serviços. Deixa eu ver. Eu nunca sei onde é, gente. Dispensar serviços de mordomo. É aqui mesmo. Beleza. Agora vamos setar as camas. Olha, eu ia dizer que era o Thiago, mas não. O Thiago está aqui. O Thiago, eu vou atribuir o lado esquerdo a ele. Atribuir o lado direito a ele. Porque agora a vida de Micaela vai ficar mais difícil. Porque a Ellen vai expulsá-la do que era o antigo quarto dela. Deixa eu botar aqui o Andrew. E vou botar aqui a Charlotte. Vamos vir aqui e deletar também esses bercinhos. Depois eu até posso dar uma repaginada aqui no visual do quarto, né? E tirar, assim, as características mais específicas de bebê e fazer um quarto mais de adolescente. E aqui, gente, vai ficar, então, o quarto do Thiago. Porque Micaela foi expulsa para onde? Para 11? Para o sótão! E como é que nós vamos fazer isso? Olha só, nossa mordoma foi dispensada. E, meu senhor, como é que eu vou enfiar uma cama por aqui nessa nhaca, gente? Eu vi que vocês estavam sugerindo, né? Que nós adotássemos animais. Gente, eu esqueci de fazer o Lucifer, o gatinho da Ellen. Que nem lá na Lady de Ramona Well. Sei lá o quê, não me lembro bem. Eu preciso, eu quero pegar a pior cama. Talvez seja essa, Energia 4. Deixa eu ver aqui, Energia 10. Acho que sim. Vou colocar aqui ela amarelinha, ó. E este vai ser o espaço de dormir da Cinderela. Por que é que eu não vou comprar nenhum ratinho para ela, gente? Porque eu acho que não vai caber nesse sótão, entendeu? Então, eu pensei o seguinte. Eu pensei na gente colocar... Fazer com que ela adote um cachorrinho. Numa dessas, um cachorrinho bebê. Que impeça que ele desça as escadas para que a Ellen não descubra que ela está com um animalzinho. Está cuidando de um animalzinho. Mais uma incumbência aqui da Cinderela. Vamos colocar aqui a lápide do pai. Que linda essa lápide! Isso é muito linda! Dá para botar aqui em cima? Não, não dá. Então vai ficar aqui do lado da caminha dela. E vou botar aqui em gravar epitáfio. Ai, mal posso esperar para te ver. Que bonitinho. Será que ele vai aparecer de novo, gente? Porque eu não sei se a gente tem a opção de invocar... Não temos a opção de invocar fantasma. Como nós tínhamos lá com o Jacques e com o Ecrã também. Que estranho, né? E deixa eu mostrar a vocês a opção que a malvada da Ellen tem para fazer. Rir de Tomax. Vou botar para rir de Tomax. Vou atribuir esta cama à Micaela. E vou tirar as inimizades, gente. Vou colocar aqui em zero com o Thiago. E vou também colocar aqui em zero com a Ellen. Para que ela possa mandar a Cinderela fazer coisas. Vou vir também aqui na Micaela. E vou botar aqui na opção em habilidades. E vou botar em encanto nível 10. E vocês também me disseram para que eu fosse na Ellen. Onde está a Ellen? 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 Onde está a Ellen? A Ellen? Ah! Está indo rir. Eu quero ver. Eu preciso ver, gente. O Tomax e o Andrew aqui no Avatar. Eles parecem estar bem parecidos. E fica difícil de enxergá-los. Olha aqui! Que mulher malvada. Que mulher malvada. Eu queria ver porque vocês disseram que a gente deveria colocar nela. A habilidade de pesquisa nível 10. Então deixa eu ver aqui como é que eu posso fazer isso. Eu vou vir aqui nesse escritório e vou colocar um computador de pesquisa. Oi, meu amor! A mamãe já vai acabar e a gente já vai jantar, tá bem? Deixa eu vir aqui na opção de pacotes. Vou vir em vida universitária e eu vou comprar o que seria a máquina de arquivamento. Eu não sei se assim ela consegue aprender a habilidade de pesquisa e de debate ou colocar aqui, fazer uma pesquisa em ginástica, né? Pra ela manter o visual na terceira idade. Porque vocês comentaram que se ela tivesse habilidade em pesquisa e debate nível 10... Princesa da mãe! Eu também te amo, minha filha! A gente poderia influenciar a Micaela a mais coisas. E eu quero fazer esses testes depois. Ó, conseguimos! Aqui, já vou colocar nível 10. Daí eu já tiro aqui o computador. E depois a gente pode testar então, gente. Porque vai ser tudo muita novidade pra mim, entendeu? Uma casa cheia de traços negativos. Pra que a Micaela tenha ainda mais trabalho. Me diga aí se vocês querem que realmente eu tire o dinheiro da família. Coloque aí uns 80 e poucos mil simoleons. Que era o dinheiro que elas tinham antes de vender a mansão, né? Antes de vender... É, antes de ser despejada da outra mansão. Se vocês quiserem até voltar no vídeo anterior e ver exatamente qual era o valor e me dizer eu posso setar. Porque isso tudo pode encorajar a Ellen a continuar sendo maldosa. E inclusive, gente, fazer com que ela tenha medo, né? De ficar pobre porque ela não trabalha. Ela não vai ter mais fonte de renda. O dinheiro é insuficiente para manter essa mansão espetacular, né? Olhem só, gente. Então, por isso que ela quer muito tentar se casar de novo e tentar casar os filhos dela. Porque, afinal, é só o que ela sabe fazer da vida. Ué, reunião aqui na cozinha. Olha, os meninos todos estão vindo aqui conversar. Isso pode fazer com que ela venha brigar com todo mundo, gente. Maldosa. Vou colocar aqui para insultar. E vou colocar aqui para brigar com os filhos dela por estarem falando com a Micaela. Bom, vocês viram que, na verdade, eles deram no pé, né? Já sabendo que a mãe ia vir atrás. Ô, poxa! Ninguém vai ajudar a menina. E o Andrew sempre tentou colaborar aí com a Micaela, gente. Eu até tinha pensado em setar a inimizade entre eles e a mãe. Tipo, do Andrew ser mal compreendido. Da Charlotte ser sempre humilhada, né? Por não corresponder aos padrões de beleza da Ellen. Mas eu acho que isso a gente pode ir fazendo com o tempo na série mesmo. Porque ela vai ir brigando com todo mundo mesmo. Bom, estamos insultando ela. E vamos ver se a gente tem a capacidade aqui de convencê-la a fazer alguma coisa. Olha! Vamos convencê-la a cozinhar! Vamos ver se isso vai dar certo. Afinal, ela está com fome e dispensou a mordona. Outra coisa que vocês me pediram foi para comprar um diário para a Micaela. Vamos ver se ela vai fazer. Olha! Funcionou, gente! Ela realmente se tornou a serviçal de Ellen. Não sei que comida ela vai fazer, nem se vai ficar boa ou não. Então, deixa eu também comprar aqui um diário para ela. Diário. Deixa eu ver onde é que está. Eu acho que é diário particular. Vamos dar uma olhada. Sim. Vou comprar aqui um rosinha para a Micaela. E depois vou pedir para ela esconder embaixo da cama dela e começar a escrever um pouco, né? Sobre a sua vida. A Ellen está muito feliz, gente, de ter sobrevivido a um inimigo. Ver se eu posso com uma coisa dessas. Ela vai comer o bolo porque ela não quer comer a comida da Micaela. Ela só quer dar trabalho à garota mesmo. Então, vai faltar fazer o Lucifer, depois adotar um outro bichinho, né? Para a Micaela, para ela ter uma amizade, digamos assim. E deixa eu dar uma olhada e continuar, de fato, aqui este desafio bem difícil. Vocês também pediram para a gente colocar passarinho, gente. Onde é que eu vou achar esse bagulhete? Eu não sei se é aqui no negócio de jardim. Deixa eu ver. Jardim. Aqui, talvez. Que vocês falaram que ela também conversava com os passarinhos. Tinha os ratinhos, passarinhos, cachorrinhos e tudo mais. Não dá para a gente ter absolutamente tudo, né? Porque aqui no The Sims não existe zoológico. Mas se eu conseguir encontrar aquele negócio que a gente tinha... Olha, casa de passarinho. Ah, mas isso aqui é só decorativa. Que nem a gente tinha lá na Branca de Neve, gente. Que ela botava lá a raçãozinha para os passarinhos. E eles vinham comer. Só que eu não me lembro em que parte do modo de construção que a gente acha aquele negócio. Porque quando eu fiz a Casa da Branca de Neve, né? Eu fiquei horas a fio construindo, construindo, construindo. Poxa, devia ser aqui no jardim, gente. Em decoração. Então digam aqui nos comentários porque eu não acho. Ou se não, depois offline eu vou tentar achar. E pode ser que já tenha passado, né? Eu não tenho enxergado. Porque a pessoa aqui é cega. Mas daí eu tento colocar para ela também ter mais essa tarefa, né? De, no caso, cuidar dos passarinhos. E eu acho que a gente pode adicionar em algum lugar, gente. Talvez. Não sei se aqui embaixo. Ou se lá fora. Porque agora nós temos um espaço aqui ao ar livre. Um negócio, né? Para ela lavar roupa. Para ela pendurar roupa. Ou seja, para realmente deixar a vida de Cinderela ainda mais difícil. Então, além de adicionar os animais à família. Vai ficar faltando ela encontrar o príncipe dela encantado. Gente, ela fez um bolo. Eu não acredito. O Andrew roubou nosso diário. Não, devolve. Vou ficar sabendo sobre ela. Será que bolo é a refeição favorita da Ellen, gente? Estou começando a achar que sim, entendeu? Não, você não pode comer. Você não pode comer. Você terá que comer alguma coisa muito ruim. Vou botar aqui para pegar sobras. É isso que sobra para a Cinderela. Beijos, meu amor. Daí depois nós temos que encontrar o príncipe encantado dela. Eu te amo tanto. Eu também te amo tanto. Minha princesa. Eu estou quase. E conseguir fazer com que a Charlotte roube o príncipe, de repente, no baile, entendeu? Até nós termos aí a super reviravolta na série. E continuem deixando sugestões e ideias do que fazer por aqui. Queridinha, só não pode ser boa com o Micaela não, hein? Não pode. Vou zombar aqui de adulto chato. Vou fazer-se de durona. Olha ali a cara dela toda feliz rindo. Porque a filha está tratando mal a Cinderela. É isso aí. E não esqueçam de deixar um emoji secreto de espelho mágico, de batom, ou de alguma coisa que tenha a ver aí com transformação de visual, gente. Minha filha, não pare de me beijar. Que coisa mais linda! Muito bom poder ficar em casa, em família, neste período de quarentena, né, gente? Bom, deixem suas ideias e sugestões nos comentários. Adoro ler tudo que vocês escrevem. Anoto tudo no caderninho pra gente continuar aqui arrasando nessa série. Hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam do like e de se inscreverem no canal. Um grande beijo, hein? Tchau, tchau! Beijo, beijo, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!